O fim de semana tá chegando e eu sei que você já tá pensando em algo gostoso pra fazer durante o fim de semana, né? Um almoço de família, agradar o marido, agradar a esposa. Não dá pra esquecer da sobremesa, não é mesmo? Hum, o prato feito de hoje vai te ensinar a fazer um petit gâteau. Essa sobremesa que já caiu no gosto dos brasileiros. E apesar do nome ser um pouquinho complicado, petit gâteau, a receita é super simples. E quem vai ensinar a gente a fazer essa receita deliciosa é a Kellen, que já está aqui do meu lado, já separou todos os ingredientes e faz o seguinte. Pega o papel, a caneta, que a gente vai passar os ingredientes pra você aprender a fazer aqui juntinho com a gente. Para fazer o petit gâteau você vai precisar de 5 ovos, 3 gemas, 250 gramas de chocolate meio amargo, 270 gramas de manteiga sem sal, 170 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha de trigo. São duas misturas. Primeiro, chocolate e manteiga, depois ovos, açúcar e farinha de trigo. Primeiro a gente mistura, ó, o chocolate. Esse granuladinho é o meio amargo? Esse chocolate, pra o petit gâteau o ideal é ser meio amargo, pra que ele não fique aquele doce enjoativo, né? Então a gente coloca o chocolate, tem que ser chocolate mesmo, tá? Não pode ser cobertura, fracionada. Chocolate meio amargo, manteiga. E a gente vai levar pro micro-ondas. Essa mistura. Por que a gente coloca a manteiga e o chocolate pra derreter junto? Porque a manteiga ajuda a derreter o chocolate com mais facilidade e não deixa queimar o chocolate. Quanto tempo no micro-ondas? É de 30 em 30 segundos até ele derreter todinho. Ok, bora lá. Kelly, deu ali a etapa dos 30 segundos, manteiga super derretida com o chocolate e fica bonito, né? Fica, olha a mistura o tanto que fica bonito. Fica, dá brilho, né? Uhum, dá até água na boca. Tem que mexer até não ficar pedaço de chocolate. Ó, aqui ainda tem uns pedacinhos. Então, com o próprio calor, ele derrete. Feita essa primeira etapa, aí mistura os outros ingredientes. A gente deixa esse aqui e vamos colocar os outros. Ovos. Não precisa tirar a película da gema, tá, gente? Porque o chocolate, ele mascara o cheiro do ovo. Então, são cinco ovos inteiros com clara e tudo? Isso, e três gemas separadas. Por que? Por que eu vou fazer cinco ovos e três gemas? Para a gema, ela traz gordura, né? Posso falar uma dica aqui? Por favor, a gente adora dica. O petit gâteau é a mesma massa do brownie. É só você assar. O petit gâteau é menos assado, né? Ele é mais cru e o brownie é mais assadinho. Agora é só colocar essa mistura nessa daqui. Essa é a massa pronta? Isso, essa é a massa pronta. Primeira dica é levar essa massa para a geladeira. Ela tem que ficar no congelador por de 40 a 50 minutos. A massa já está pronta e agora a gente já vai montar a forminha. Vamos montar. Essa é a forminha própria para petit gâteau. Você pode chegar na loja de material para cozinhar e pedir forma para petit gâteau, que é essa forminha aqui. Ela assemelha à forma de empada, só que a forma de empada é mais aberta e o petit gâteau é mais fechadinho. Agora a gente vai untar a forma. Eu estou untando com margarina ou a própria manteiga mesmo que sobrou lá. Vem com o pincelzinho de silicone e unta. E a gente vai... A avó não enfarinha as formas com farinha. Sim. A gente não vai usar farinha, tá? Porque a farinha vai fazer com que o seu bolinho fique branco por fora. Vamos colocar cacau. Aqui, cacau, achocolatado. Pode ser achocolatado mesmo? Uhum, pode. A gente vem aqui, ó. Pega uma colheradinha. A medida de uma colher mesmo. Dá para... Deixa eu ver se vai dar uma colher aqui. Acho que vai ser mais do que uma colher, senão ele vai ficar muito baixinho. Porque ele não tem fermento e não... Ele não vai crescer muito também, né? Então não precisa colocar muito pouquinho. Não, para ficar bonitinho, coloca maior. Colocou na forminha? Isso. Direto para o forno? Isso. Por que tem que estar gelado? O bolo está gelado, o forno pré-aquecido a 200 graus. Temperatura mais alta do que para assar bolo. Ele vai entrar gelado, então quando ele entra no forno quente, não vai dar tempo dele assar todinho. Então até assar o miolo, ele leva de 7 a 8 minutos para assar essa quantidade. Então assim, para o miolo ficar molinho, ele vai assar só as laterais, porque ele está gelado. Petit gâteau, desenformado. E eu vi que para desenformar é super fácil. É super fácil. Você passa a faquinha ali do lado e coloca ele. Por isso que a gente unta para ficar fácil. E viu que ele ficou pretinho? A dica do chocolate. E ficou bonito. E aí a gente tem o costume de servir com sorvete. Com sorvete. Então pode colocar um sorvete aí, que eu tenho a obrigação de experimentar esse petit gâteau. E vai morango também? O doce do sorvete, o amargo do chocolate e o cítrico do morango. Então assim, a combinação, eu tenho uma amiga que disse que é a combinação perfeita. Gente, olha, fala que vocês também, fala que tem alguém em casa que também achava que ia uma calda dentro do petit gâteau. Gente, olha isso aqui. Olha, quando escorre essa calda aí, é sinal de que você venceu na vida. Daqui. Tudo certo. E aí é a massa do petit gâteau. Isso. Mas não tem gosto. Não tem gosto de manteiga, não tem nada. Não tem gosto de ovo. Hum, hum. Perfeito. Por isso que eu sempre achei que era uma calda que era colocada dentro do petit gâteau. Por isso que é muito importante ele ir gelado para o forno, para isso daí, para acontecer essa mágica. Porque quando ele vai para o forno, aí ele vai pegar o calor, né? E ele vai assar por fora e por dentro ele vai ficar cremosinho assim. Delicioso. Muito obrigada por nos ensinar. É um prazer. Espero que você em casa tenha gostado também. Não pegou a receita completa, ficou com alguma dúvida? Nossa, nosso canal no YouTube tem a receita aí completa, esse passo a passo da Kelly ensinando a gente a fazer. E claro, eu acho que vai virar clichê, mas eu tenho que manter a tradição, porque esse petit gâteau aqui eu não vou desperdiçar ele, né gente? De jeito nenhum. É claro que eu vou terminar de comer esse petit gâteau, viu Kelly? É isso daí. Come mesmo. É claro que eu vou terminar de comer.